Essa pasta parece pesada, quer que eu carregue pra você? Eu não sei qual é o seu jogo, mocinho, mas não vai funcionar comigo. Sra. Clarabic, o meu comportamento foi inaceitável. E você tem todo o direito de falar com meus pais adotivos sobre isso, mas... Mas o quê? Os Hunters são pessoas duras e cruéis. Eles me fazem estudar noite e dia. Se eu pego no sono, eles me acordam com baldes de água com gelo na cara. Por favor, não conta pra eles sobre isso. Não sei o que eles fariam. Isso parte meu coração. Pois é, né? Que um jovem como você não aprecie o valor da disciplina. Seus pais parecem meu tipo de gente. Tô louca pra conhecer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.